Está acontecendo aqui na escola Ronilto Aridauti o primeiro soletando belíngue da língua portuguesa e libra. É fundamental porque a incorporação dessas duas segmentos, português e libra, o português aponta para a gente corrigir as irregularidades que é transformado na língua portuguesa. Muita gíria, muita redução do número. Então é necessário que o português seja corrigido. E nesse projeto soletando é fundamental. E principalmente a libra. A libra traz a inclusão do surdo e mudo para essa vida na sociedade. A inclusão, o aprendizado dos alunos é fundamental. O projeto soletando belíngue surgiu através de uma necessidade para atender a demanda da escola. Hoje a escola é uma escola de tempo integral e por se tratar de uma escola de tempo integral, nós temos que ter as atividades diferenciadas no contraturno. E aí nós pensamos em desenvolver uma ação na escola, que é o primeiro soletrano bilíngue, onde nós tínhamos a ideia de fazer o diferencial do soletrano. Qual é o diferencial? Envolver a língua brasileira de sinais dentro do nosso projeto. E agora nós temos mais um projeto que está sendo um sucesso na escola, na rede municipal de ensino, onde nós temos a interação dos alunos e dos professores de diferentes áreas. E vale ressaltar também que esse projeto, ele é mais um projeto que vem agregar, dentre outros que a escola já desenvolve. E aí quando nós falamos de projetos desenvolvidos dentro da escola de tempo integral, nós não podemos esquecer que em 2021 a escola, ela teve um leque de projetos desenvolvido na escola voltado para a integração dos componentes curriculares, onde nós tínhamos alunos voltados para olimpíadas, nós tínhamos alunos voltados para clubes. E aí quando nós começamos a desenvolver esses projetos dentro da escola, nós começamos a observar, dentre os nossos alunos, que começou a ter um desenvolvimento mais avançado. E esse desenvolvimento partiu-se também dessa integração das disciplinas, dos componentes curriculares. E vale ressaltar também que esses projetos desenvolvidos na escola, elas surgem um efeito positivo. Por exemplo, dentro do município de Canã dos Carajás, nós temos o nosso índice de desenvolvimento da educação básica, que é o IDEB. E com o avanço desses projetos dentro da escola, a nossa escola com supervisão militar, ela conseguiu atingir a projeção do governo federal, que é a meta do IDEB. Então assim, é uma ação puxando outra ação, onde os nossos alunos, eles conseguem alcançar aquele objetivo proposto pela Secretaria de Educação, pela escola. E com isso, nós podemos observar a interação dos nossos alunos, a interação dos nossos professores, a interação da comunidade voltado para a nossa escola. Esse projeto é um projeto que me acompanha desde o meu início na carreira como professora. Envolver Libras com língua portuguesa foi fundamental, porque a gente precisa promover a inclusão em sala de aula. E favorece a aprendizagem. A gente vive hoje num período em que as crianças e os adolescentes têm utilizado muito uma linguagem informal. E com o uso das redes sociais, uso de gírias, abreviações. Então assim, uma forma do professor trabalhar regras de ortografia, regras de acentuação, a partir do soletrando, é fundamental, porque é uma maneira lúdica de ensinar. E essa é uma metodologia de ensino, que hoje em dia é chamada até de gamificação do ensino. Porque através dos jogos, da competição, os alunos se interessam, se envolvem e aprendem também. Então é muito importante. Professora, as crianças já do ensino fundamental aprendendo Libra. Então nós vamos ter futuramente vários profissionais na área de Libras. Sim, o objetivo é esse. Inicialmente a gente pretende fazer com que esses alunos tenham capacidade de se comunicar com os surdos. A gente gera a inclusão dessa maneira. Mas também pensando nessa questão profissional, é uma oportunidade. Porque muitos alunos se destacam e se envolvem de tal maneira que hoje em dia eles são multiplicadores do uso de línguas, das Libras. E é bastante interessante o modo como a comunidade surda se aproximou também da escola. Então a escola é em tempo integral. Ela oferece a disciplina de Libras. E a gente tem conseguido, através do trabalho da professora Isabela, fazer esse trabalho de realmente inclusão, de trazer a comunidade surda e fazer com que esses alunos tenham a habilidade de se comunicar e de compreender o uso das Libras. Ao lado aqui está a Isabel, que é professora também, que ela vai conversar com ele para explicar para nós a importância desse soletrando. Aqui, a Libras é muito importante aprender porque os surdos e ouvintes têm a inclusão social. Então hoje, em brincadeiras, aprendizagem, como isso é muito bom, é uma alegria. Eu achei muito importante para a sociedade, porque tem algumas pessoas deficientes, auditivas e mudas, que não sabem falar, sabem só na expressão de Libras. Na minha opinião, é muito importante a língua de sinais, né? Porque assim a gente pode incluir as pessoas que são surdas e mudas na sociedade e poder ajudar e compreender elas. Gostaria de usar esse espaço também, Sr. Santiago, para agradecer a escola, o trio gestor, a direção, as coordenadoras, toda a equipe técnica de orientação, os professores da área de linguagem. Então a gente teve o envolvimento dos professores de língua portuguesa, de redação. Então isso foi fantástico, o envolvimento de todos para que esse momento fosse possível. Essa é a primeira edição do Soletrando Bilingue, Língua Portuguesa e Libras, e a gente quer fazer dessa uma prática anual para ser um projeto institucional mesmo. Muito obrigada. Obrigada.